Temos o nome, com a palavra, trazendo o seu carinho, trazendo o seu abraço a esta realização, Deputado Federal, Altineu Cortes! Boa noite, pessoal! Boa noite! Eu quero cumprimentar o nosso, em primeiro lugar, agradecer a Deus, da gente poder estar aqui reunido hoje, nesse evento do nosso partido, do Partido Liberal. Quero cumprimentar o nosso grande líder, a quem eu peço uma salva de palmas, o nosso grande líder, nosso prefeito, Capitão Nelson! Eu quero pedir aos amigos aqui, cumprimentar o futuro deputado estadual, mais votado do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas! Vamos lá, pessoal! Olê, 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 olá! Douglas, Douglas! Olê, 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 olá! Douglas, Douglas! Eu quero cumprimentar aqui, nosso vice-prefeito do Rio de Janeiro, o Newton Caldeira, do Partido Liberal. Quero cumprimentar aqui, no nome do secretário Fabinho, vem cá, Fabinho! Vem cá, Fabinho! Por favor! Deixa eu te dar um abraço, que a gente está 20 anos junto, irmão! Bom, cumprimentar o Fabinho, eu quero cumprimentar todos os secretários, amigos que estão aqui presentes. Prefeito, eu quero, pessoal, dizer a vocês o seguinte, São Gonçalo vive um momento abençoado de ter um cara que se dedica 24 horas por dia, chega em casa 10, 11 da noite, sai 7, 6 da manhã, trabalhando por São Gonçalo, que é o nosso prefeito, Capitão Nelson. Mas, o Capitão Nelson tem uma equipe de pessoas do lado dele. E quem conseguiu montar esse time para ajudar São Gonçalo, quem conseguiu ser o secretário na época que ocupava a secretaria, quem pensou tudo, quem bolou tudo, foi o Douglas. Com a capacidade dele, com a humildade dele, com a simplicidade, com a honestidade e com a palavra. Mas o prefeito, Capitão Nelson, hoje tem uma tranquilidade de trabalhar por causa do time de vereadores que está ao lado dele. E os caras pedem, mas pedem para as pessoas. São Gonçalo precisa ser representado na Assembleia Legislativa do Estado. Esse lançamento da pré-candidatura do Douglas, esse evento aqui do nosso Partido Liberal. nós precisamos, cada um de vocês que está aqui hoje, entender, e eu quero pedir muito a ajuda de vocês, para que a gente possa construir aqui em São Gonçalo, através dessa candidatura do Douglas, a força da nossa cidade, a força e o respeito que São Gonçalo vai ter lá na Assembleia Legislativa, que São Gonçalo vai ter junto ao governo do Estado. O nosso partido cresceu muito. Está aqui o nosso prefeito, o prefeito mais importante. Os outros prefeitos também são muito importantes, mas o Capitão Nelson representa a segunda cidade do Estado, que é a nossa cidade de São Gonçalo. Vocês sabem que a eleição vem em outubro, mas depois nós temos quatro anos de luta junto ao governo do Estado e ao governo federal. Nosso partido hoje tem 31 prefeitos no Estado, nós temos três senadores, que é o senador Flávio Bolsonaro, o senador Romário, o senador Carlos Portinho, nós temos 14 deputados estaduais, temos 11 deputados federais, nós temos o presidente da República no partido, e São Gonçalo precisa eleger em outubro, e esse hoje é o lançamento da pré-candidatura do Douglas. A gente sabe que nós vamos sofrer muita covardia durante a eleição, e até lá também, hoje, e agora foi até corrigido, que maldosamente já fizeram um ataque ao nosso grupo. Quem é o nosso grupo? Nosso grupo é todo mundo que está aqui. Esse é o nosso grupo. Esse é o nosso grupo. É todo mundo que está aqui representando São Gonçalo, com esperança da gente ter aqui um deputado estadual, um deputado federal, que represente a população, e que consiga trazer para São Gonçalo as coisas do tamanho que São Gonçalo merece. Eu quero registrar a grande figura do nosso partido, que é o governador Cláudio Castro, aqui no Estado também. O governador tem ajudado muito ao prefeito Capitão Nelson. O governador Cláudio Castro e os recursos do governo federal são recursos fundamentais para a cidade de São Gonçalo. Eu, pessoal, me dedico todos os dias, todos os dias, a gente fala ao telefone, ou eu falo com o vereador, ou sempre falo com o Douglas, às vezes falo com o Capitão Nelson, toda semana, obviamente, a gente está junto e fala, batalhando e lutando, muitas vezes, para coisas que as pessoas nem sabem. que é o quê? Trazer para São Gonçalo as coisas que São Gonçalo precisa. O governador Cláudio Castro tem sido incansável em ajudar o município de São Gonçalo. Mas se nós não tivéssemos um prefeito que tivesse recuperado a moral da cidade, a autoestima da cidade, se nós não tivéssemos um Douglas, junto com vários secretários que estão aqui, pessoas que apoiam a gente, montando os projetos para São Gonçalo, nada estaria funcionando como está. Nós temos muitos desafios pela frente. Eu estou aqui fazendo política em São Gonçalo esse ano, faz 20 anos. Nunca tive a oportunidade de ter um prefeito com a capacidade do Capitão Nelson. O Capitão Nelson, hoje, as pessoas conhecem São Gonçalo lá em Brasília. Sabem o trabalho que ele está fazendo aqui. Então, é motivo de nós nos orgulharmos. E eu quero dizer a vocês, nunca vai faltar empenho, suor, dedicação para que a gente possa colocar São Gonçalo onde São Gonçalo merece. As obras que a gente está trazendo para a cidade, os avanços que a gente precisa fazer, que a gente precisa trazer, são lutas do dia a dia. E eu quero pedir a vocês, pessoal, vocês sabem que lá na Baixada Fluminense tem prefeitos que são prefeitos reeleitos, e se Deus quiser, com o trabalho do Capitão Nelson, se o Capitão Nelson, eu acho que a gente não vai aceitar, né? Mas o Capitão Nelson, se ele não aceitar, a gente vai empurrar ele. Porque, Capitão, o senhor tem que ser reeleito prefeito de São Gonçalo. Mas não é só uma vez, não. Lá na Baixada Fluminense, nós temos prefeitos que foram reeleitos, porque eles são grupo político unidos. Lá, ninguém divide eles. Vai um candidato de São Gonçalo, lá em Caxias, ou em Belfor Roxo, querer apoio de um vereador. Vai lá ver se eles vão dar mole. Sabe por que que eles não dão? Porque eles são fechados. E é por isso que as cidades lá na Baixada receberam ao longo dos últimos anos muito mais investimentos do que São Gonçalo recebeu. Eu lutei muito aqui na cidade para a gente construir um grupo político. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu sou soldado do Capitão Nelson. Sou soldado do Douglas. Vou trabalhar incansavelmente, dando o meu suor para que a gente possa avançar muito. Porque, para me finalizar, quando a gente está nos bairros fazendo aquela entrega de um benefício para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas na área da saúde, ou para a gente dar a melhoria para as pessoas colocando um asfalto no bairro, um saneamento, antes daquilo ali muita coisa aconteceu que as pessoas não veem. Então, pessoal, isso é a força política desse grupo que está aqui. Eu quero pedir a vocês o máximo empenho quando chegar a hora da eleição. Não está na hora da eleição. Isso é um lançamento de pré-campanha. Nós vamos respeitar as regras eleitorais. Mas a gente está aqui fazendo a coisa certa dentro da lei, no evento do PL. Então, não tem nada errado. colocaram no jornal hoje, dizendo que ia ser distribuído brinde, dizendo que tinha vã paga pela prefeitura, uma maldade para atacar esse grupo político que está aqui. Não vamos aceitar, não. Não vamos aceitar, não. Vamos nos unir. E vocês podem ter certeza. São Gonçalo precisa fazer através da eleição do Douglas. Nós precisamos colocar essa cidade num recorde histórico. e o Douglas ser o deputado estadual mais votado do estado do Rio de Janeiro. É isso, irmãos. Para me finalizar, capitão, quero dizer ao senhor, através da força do senhor, através da força de cada vereador que está aqui, de cada liderança que está aqui, é que eu tive a honra e o orgulho de assumir a liderança do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. A nossa bancada tem 78 deputados e eu hoje tenho orgulho de ser o líder da bancada. se eu sou líder da bancada, eu devo isso a cada pessoa que está sentada aqui que apoia o capitão Nelson. E toda força política que a gente tiver vai ser sempre para a gente estar olhando para os interesses da nossa cidade de São Gonçalo. Então, pessoal, quero pedir a vocês, vamos nos concentrar até o período pré-eleitoral, vamos nos concentrar na eleição e mostrar a força desse grupo através da campanha do nosso deputado Douglas. O pessoal está pedindo e eu quero dar um abraço grande, agradecer, dar um abraço grande às pessoas que estão do lado de fora. Tem talvez a mesma quantidade de gente que tem aqui dentro e tem lá fora. Tem muito mais. Uma salva de palmas para essa galera aí, pô. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Capitão, sou seu soldado. Dou o meu sangue pelo senhor. pegou para o senhor, pegou para mim, o senhor sabe disso, né? Douglas. Douglas, irmão. Vem cá. Olha aqui, pessoal. Uma foto, está ali com o Magílio, vá com a família dele. Olha aqui, pessoal. Esse é o cara que está construindo isso tudo no bastidor. esse cara merece todo o nosso suor e empenho. Vamos fazer desse cara aqui o deputado estadual mais votado da história de São Gonçalo e mais votado desse estado. Capitão, muito obrigado pelo que o senhor, pela confiança que o senhor tem em mim, muito obrigado pelo que o senhor tem feito pela nossa cidade e nós vamos bombar, meu amigo. Nós vamos bombar. São Gonçalo vai explodir. Nós vamos arrebentar a boca do balão. Para me finalizar, eu quero fazer em nome de uma pessoa que não está aqui entre nós, eu quero agradecer em nome dele, eu quero agradecer todas as pessoas que tiveram durante esses anos nessa luta com a gente e não estão mais presentes aqui. Eu quero agradecer em nome de duas pessoas. A gente fica emocionado de falar porque tudo na vida passa. E duas pessoas que fizeram muito por São Gonçalo. Meu amigo Mazinho do Bar. Nosso amigo também que não está entre nós. fizemos muita coisa boa junto. Julinho da Renascer. Mais um amigo também que foi incansável aqui em São Gonçalo, que é o nosso sempre vereador Fael. Fael. Cumprimentar a Mariana, a dona Marinete. Mariana, você vai ser, você é, né? Você é a esposa, mas vai ser a esposa do deputado estadual mais votado da história de São Gonçalo. Quero saudar deputado, vem pra cá, irmão. Deputado, vereador, vice-prefeito, Pericá. E é isso, pessoal. Quero pedir desculpa se eu falei muito, mas eu falei do coração. Contem comigo, Douglas, sou seu soldado, vamos pra vitória, vamos trabalhar muito, irmão. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Com certeza. Obrigado, senhor.